Salve salve Gamesplantão, bem vindos, estamos de volta na batalha cave em parquetete, na eminência já de conseguir mil visitantes. Temos aqui um grupo de vândalos andando e só. Isso que eu estou dando sorte, com parques passados que a gente sofreu, bicho não foi pouco não. Vamos ver o que a gente consegue fazer mais aqui, cara. Queria tentar fazer aqui um brinqueadinho, mas eu não tenho tanto espaço para fazer alguma coisa. Tem que ser uma montanha russa hoje eu acho, a gente está bem pesquisando algumas coisas aqui, vamos ver o que a gente não pode. Tapete voador, cara. Não estou a fim de gastar um milhão com isso ai não. Aqui é da livre acelerada, turbilhão, kart. Vamos fazer a montanha russa júnior. Acho que até tem um modelo salvo aqui, não tem cara. Preto amarelo está salvo. É ruim é encaixar, não adianta, cada parque tem que fazer uma sua mesmo. Uma parte, não adianta. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela mais para o lado de cá. Tô colocando carga lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem 4 cara levando coisa para lá, ou indo para lá para acessar 5 drags. Queria tentar usar alguma coisa aqui, não sei se vou conseguir. Cara, eu acho que vou tentar fazer. Montanha russa júnior, começando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que se eu incrementar essa subida aqui não vai ficar mais legal não, cara? Deixa eu fazer uma coisa mais assim. Ó, aqui já estou chegando no que estava antes. Queria chegar em 10 aí ó. Aqui a gente tira você. Acho que eu consigo fazer alguma coisa assim. Aqui, virando. Acho que dá para fazer alguma coisa assim né. Tá, eu vou tentar agora. A gente fez uma coisa assim. Passa ali? Vai pegar no meio, não dá. Vamos contornar. Aqui. Aqui. Assim. Né? Volta aqui reto. Aqui. Aqui. Tem que ser um pouco mais sofrendo. Talvez, se fizer alguma coisa assim... Tá, eu vou contornar aqui as brinquedas, tá? Aí aqui eu viro, vamos tirar essa inclinação aqui, jogamos pra cá, se eu virar aqui vai pegar... Acho que aqui eu posso começar a descer, na verdade, né? Vou voltar a fazer isso aqui... Vamos fazer alguma coisa assim... Aqui... Aqui a gente faz uma coisa mais... Vamos pra cá... Aqui a gente volta pra zero... Faz pro outro lado... Um 20... Faz aqui... Aí a gente joga... Outro lado aqui... Assim... Vira aqui... Assim... Pois é, mas aqui eu me matei agora um monte... Me prendi pra colocar a entrada e a saída, hein? Vamos colocar a saída aqui e entrar aqui... Não há dúvida que poderia ser alguma coisa assim, tá? Vamos testar esses charopinhos... Fez dois carrinhos aqui também, tá? Vamos fazer um carrinho só... Vamos fazer um carrinho só, tá? Deixa ele trabalhar lá... Depois disso a gente vai fazer... Assim, tá? Algo assim, tá? Tem apitos rolando, estão quebrando o parque, acredito que eu vou ter que mexer aqui na zona 2 Zona 3, na verdade Média? Deve ser suficiente cara, vamos abrir ela aqui e vamos colocar para que saia com metade cheia Se o caso depois a gente mexe nela, mais um pouquinho aí Vamos lá, lixeira aqui E aqui, televisores Aqui, aqui, aqui e aqui Agora a gente vai tentar fazer um pouquinho de decoração Ahn, vou puxar essa, ao invés de rosa, assim como está Uma coisa mais vermelha Assim, tá? O que eu vou fazer aqui? Ahn, eu vim quebrando coisa ainda aí Flores A gente pega essa aqui vermelha Eu acho que aqui a gente fez um incrementado legal Até que tá vindo gente aqui Mas tá caindo o número de visitantes Tá rolando algum evento, eu perdi aqui Tá, vamos deixar assim aí na pesquisa Vou ter que colocar mais coisa Vou ter que colocar mais coisa No 196 Eu jurava que a gente Vai conseguir mais gente aqui Vamos dar uma olhada aqui O que está pegando aqui mais Esse caminho é muito nojento Onde? Não estou vendo sujeira Ficar... Ahn, eu tenho que colocar um café Mas está esgotado Tá, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui primeiramente Você aqui para trabalhar Tá Os carregadores Todos trabalhando Vou pegar mais um então né Está cheio de demanda para isso A galera olhando para cima aqui ó Curtindo a montanha-rosa, tá vendo? Aqui tem que estar juntando uma filinha No total a imersão está boa A fome está complicadinha Vamos ficar de olho nos meus carregadores Aí ó Tem um perambulando já Dois perambulando Três, está melhorando O cara acabou de quebrar aqui Veio Zona 1, zona 2 Dá mais um mecânico aqui Guarda Tá 897 Todos os vangles Não Mentira A gente tem um aqui na fila A gente viu o cara quebrando aqui ó Ó como a gente pegou o migué do jogo aí ó Vai lotar Tá A gente gastou bastante para fazer isso aqui né É Foi uns 4 milhões aqui para fazer isso aqui Tem que juntar agora um pouco de grana A gente gastou 227 mil esse mês O que é o esquema? Vamos tentar manter as finanças em ordem aqui Agora eu voltei praticamente ao patamar no começo do vídeo Não, estava mais aí Estava 920 eu acho Vamos dar uma acelerada aqui É É Quando chove a galera curta uma loja Eu achei que seria mais rápido do hoje sinceramente eu chegar aos mil A gente estava enganado A gente estava enganado Prefantasma 7 milhões velho Esses caras estão malucos Não, tá louco? Vamos colocar o tapete voador vai Vamos colocar o tapete voador vai Talvez eu consiga usar um pedacinho aqui assim ó Para ele Para ele Para ele eu coloco aqui mano Tá, vamos ajeitado então Ele não permite que eu coloque no meio Assim então E aqui tá bom E aqui tá bom Ih, pois é, não vai dar tão certo não Vou ter que mexer depois ali Ah Aqui na fila Vamos testar você Vou colocar aqui Botação metade cheia E vem chuva de volta cara Ah Ah Vou colocar aqui agora Uns bancos O cheiro aqui Opa Ah, ele substitui sozinho que legal Não sabia disso não Vou colocar um aqui, um aqui tá bom né Aí Vamos esperar passar chuva agora Para ver o que que tá rolando ali Vamos ver o que que vai dar Vamos lá Vamos acelerar aqui cara A chuva não passa Opa, então vamos mudar isso aqui para a montanha russa Porra cara A chuva tá sacaneando velho Porra cara, a chuva tá sacaneando velho Vai complicar meu financeiramente também velho Vai complicar meu financeiramente também velho Ok Ok, a coisa agora precisamos A gente Ele falou que pesquisou todos os brinquedos Ahn Catrem Fantasma Pelo preço ainda mais Não empolgou Tá E a chuva deu uma sacaneada aqui velho Já tá meio que Não dá para recuperar o mês aqui ainda 950 cara, tá bom hein Vamos fazer aqui Paula Vamos fazer aqui com aquela outra Do looping que a gente sempre faz Ficou muito baixo... Entendido... Deixa eu tirar aqui, ele se perdeu ali, quando eu clico em construir ele está girando... ... Está bom em... Vou colocar aqui... A saída... Prontinho Vai custar 4 reais Só vai sair cheia Vamos lá Assim tá bom Fechou aqui Vamos aguardar os testes 9 e 67 A gente vai acabar o parque com certeza Em instantes né Se a chuva não sacanear É do culo Abre E agora é só colher os longos Acho que tem que colocar aqui umas coisinhas Mas é Tranquilo fazer aqui 1 2 3 Vamos 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 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 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 5 to achando, vamos ver aqui, 550 visitas, avaliação de felicidade, tenho avaliação de experiência, 1º de 70 por cento. E aqui? Vamos para o gelo primeiro cara, vamos ali! Ice Shelf Island, vamos ver o que a gente tem, se for o caso a gente põe para o outro Puts cara, mapinha apertadinho, poucas coisas, aqui tem uma área grande Bom, vamos voltar ali, vamos ver o outro como é que é A gente tem que conhecer os terrenos, vamos fazer uma coisinha mais fácil talvez A gente tem duas opções aqui, sempre lembrando, vou fazer 13 fases do jogo original Vou parar a série, daí depois no futuro quem sabe a gente volta Nossa, que isso cara O parque e a praia, nossa que comprido Ok, então deixa assim, vamos ficar em aberto aqui, qual vai ser a fase seguinte que a gente vai fazer Vocês podem votar aí nos comentários O primeiro comentário que tiver aí, solicitando a próxima fase, a gente faz então Amanhã no nosso próximo encontro em Parque Ted, até! Tchau Tchau Tchau